Música Saudações NetPevaticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e hoje temos aqui então as novas skins que se foram inseridas na atualização de Fortnite versão 5.2 estas skins mostram então os skins dos Atléticos, os condutores brancos temos também o Derp Burger, temos além uma Galaxy e temos o Panda e o Sushi Chef que eu pensei que fosse assim um mais velhote, é na verdade assim um aprendiz, um pedro ainda portanto estas são as skins que irão entrar nas próximas duas semanas na Store do jogo Música 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 Amém. 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 Temos também aqui as mochilas. Em que existem duas muito fixas com uma espada, que pertencem, então, aos racers. Temos também um pacote de batatas fritas, como foi criado pelo autor daquela skin independente que deu origem a esta skin oficial. Temos também o bambu para o panda e temos além aquela espécie de sushi que também é muito fixe, aquela máquina de venda de rabem de sushi e qualquer coisa que seja aquilo, mas também está muito fixe. Mas sem dúvida, a espada é um must have. Depois os gliders. Temos então o pack do hambúrguer com ketchup e maionese. Temos também aquele pôr de pipi dos exercise. Temos as motas. As motas, os racers que nós já temos, incluindo a versão feminina que existe neste passo de batalha, têm direito a esta moto, este glider. Os novos brancos terão direito à moto branca e temos então aqui o glider para o sushi chef que tem o sushi como aquele pano que serve então de paraquedas. estão nice, não posso dizer que não, mas olhando para as skins há coisas se calhar melhores, outras mais fatelas, mas não deixa de ser épico. Depois, temos aqui então os emotes, temos 80 aerobics, temos o shug, temos o cowbell, temos o hot stuff e temos o pump dance. as danças são estas, o aerobics, o shang, cowbell, hot stuff, e pump dance. Mas, sem dúvida, os 80 aerobics é mais fenomenal. Depois temos aqui alguns conceitos em sessão dos skins. O overtaker, portanto, é parte do vanishing point set, incluindo então a mochila glider, e etc. Porque temos aqui o panda team leader, que é uma skin lendária, lá está, então o panda, mais uma skin que foi inventada, digamos assim, pela comunidade, e foi inserida então pelo jogo, pela epigames no jogo. Temos também aqui os pickaxes, portanto, temos além uma espada, temos além o corpo dos músculos, dos pesos, temos a espácula e temos além o bastão, que irá pertencer a então este skin. E irá ficar bastante fixe usar este skin com este X. Temos aqui então uma imagem do sushi chef, sushi master, neste caso. Esta é sem dúvida a mais espetacular. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever para acionar então também o sininho, para receber as notificações, não se esqueçam do like, não se esqueçam de comentar, digam qual é o skin que mais vos agradou destas atualizações. Eu sou o Netweb, Netweb is off. Tchau, tchau.